Diante de Tua presença Me encontro, Senhor Deus infinito O Teu olhar me acompanha E sabes quem sou Ao enxergar Tua grandeza Em minha pequenez Eu reconheço Que minha história é nada Sem o Teu amor Por isso venho a Te buscar Porque eu preciso, meu Deus Em Teus braços estar Morar em Teu coração E entregar-me a Ti Inteiramente Me abandonarei em Ti, Senhor Em Te repousarei A Tua ternura me acolhe Um refúgio seguro Encontrei O meu coração venho a Te render Tomando-se Meu querer Recebe, Senhor Minha vida Como prova viva De amor Em Teu altar Senhor Teu amor Em Teu amor Tea Irre